Estevam, tem uma questão quando a gente trata disso que temos meditado sobre os 40 dias para transformar o mundo, para mudar o mundo. Há uma pergunta que eu me faço. Será que a realidade de igreja que nós temos hoje é capaz de fato de influenciar o mundo, de mudar o mundo? O que é que precisa? Eu penso que se você tem uma vida comprometida, é possível sim acreditar em mudança no mundo a partir de uma vida comprometida. E o que é que definiria uma vida comprometida? O que é que mostra que esta vida é de fato uma vida comprometida? Eu penso, pastor, que vida comprometida tem a ver com motivação. Quem está comprometido, está comprometido com algo ou com alguém. E eu gosto muito da história daquele nadador que hoje é o maior nadador do mundo, o Michael Phelps. Ele, quando perdeu uma prova em 2005, ele disse para si que em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, ele seria o melhor nadador e o maior nadador. E ele treinou com afinco e ele diz em uma das suas biografias, ele fala que ele não tinha tempo ruim, não tinha dia ruim, mesmo com o nevasco sobre a cidade, ele estava muito preocupado em nadar. O treinador dele chegava a danificar o óculos dele para alguns tipos de natação, alguns tipos de modelo de natação, algumas provas. Ele não conseguisse enxergar por causa da água e então ele pudesse contar as braçadas para poder então ter uma ideia exata de como ele estava nas provas. E aí a história mostra que ele foi para oito finais nas Olimpíadas de Pequim, ganhou as oito, medalha de ouro nas oito e algumas com quebra de recorde. E tudo isso porque ele tinha uma motivação. Ele olhou para algo que o motivou e comprometeu, ele teve uma vida comprometida por conta disso. Então eu acho que a motivação, eu penso que a motivação faz com que você tenha uma vida comprometida. E o que a gente pode esperar? Como isso pode influenciar na mudança do mundo essa vida comprometida? A grande verdade é que se a gente olhasse e se mais cristãos tivessem essa visão de comprometimento, de fato muita coisa aconteceria diferente. Muita coisa já estaria mudando. E eu penso, pastor, que a título de motivação, a gente pode encontrar realidades ao nosso redor e que nos inspiram para que a gente tenha uma vida comprometida. Eu penso, por exemplo, que uma grande motivação é apresentar o reino de Deus. Há muitas pessoas, você conhece muita gente, eu conheço muita gente, que ainda estão caminhando a passos largos, não para o reino, mas para fora do reino. E inconscientemente esse caminhar para fora do reino significa também acabar não melhorando o mundo, mas piorando o mundo. Então acredito que a nossa motivação poderia ser olhar para aqueles que precisam conhecer o reino de Deus. Além disso, também penso que a gente deveria se importar mais com as pessoas. O texto que a gente tem por base dessa semana fala sobre aqueles que querem pedir a nós a razão da esperança. E são pessoas que estão caminhando sem essa perspectiva e nós poderíamos dar essa perspectiva. Então se a gente conseguisse se comprometer com essas pessoas, amando-as, se importando com elas, a gente com certeza estaria ajudando a mudar o mundo. E eu penso também que o comprometimento tem a ver com o exemplo de Jesus. Jesus foi alguém que se comprometeu. Jesus não se preocupou em coisas que atrapalhariam a sua missão de caminhada. Jesus, a todo instante, a todo momento, quando interpelado, se ele queria mudar de ideia, Jesus disse que não. Ele tinha um alvo e era fazer a vontade do Pai. E aí eu gosto da expressão lá de Mateus, quando Jesus diz que por onde vocês estiverem caminhando, por onde vocês estiverem indo, falando com os discípulos, que vocês preguem o reino. E aí eu vou fazer o processo inverso. Se a gente conseguir espelhar Jesus, se a gente conseguir imitar Jesus, logo a gente apresenta o reino e logo a gente se importa com pessoas. Não por acaso a gente falou sobre isso há tempos atrás, sobre a ideia de amar a Deus e amar aqueles que estão ao nosso redor. Então, espelhando Jesus, eu tenho uma vida de comprometimento com essas pessoas. Logo eu apresento o reino para elas, logo o mundo começa a ser transformado por causa desse amor.